Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e mostrando-lhe o céu onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso. Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Senhor, nesse momento, o orgulhoso caravaneiro de olhos lacrimosos ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Deus, mesmo sendo invisível aos nossos olhos, deixa-nos sinais em todos os lugares. Na manhã que nasce calma, no dia que transcorre com o calor do sol ou com a chuva que molha a relva. Deus te abençoe e te ilumine em tua caminhada. Divino Espírito Santo, luz e graça do universo, iluminai nosso planeta, planeando nossas mentes. Ita Tiaya, sempre guiada pela fé. Ok, ok. Mega feirão de caminhões da Sora Semi-Novos. Venha adquirir seu cavalo mecânico em condições especiárias. Caminhões Semi-Novos, baixa quilometragem e plano de manutenção de fábrica. Somente até o dia 10 de junho. Não perca a Sora Semi-Novos. Rodovia Fernão Dias, quilômetro 493, bairro Amazonas. Contagem 3597-1604. 3597-1604. É seu clube, é gente, que cresce com a gente. Bate, 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 cola assim. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Hora oficial do Brasil, 6 horas 3 minutos. Vem, 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 vem.